Só com um olhar Ganhei você Meu bem Fiquei Também em seu olhar Tanta ternura E muito amor Pra dar Eu Não me enganei Quando Duvidei Os olhos Seus E eu que há muito tempo Não sorria E com tanta alegria Em você Os sonhos meus E eu que há muito tempo Não sorria E com tanta alegria Em você Os sonhos meus Laiá, laiá 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 Laiá E finalmente Hoje eu encontrei O amor que eu tanto procurei Procurei Só com um olhar Ganhei você Meu bem Vim Também em seu olhar Tanta ternura E muito amor Pra dar Eu Não me enganei Quando Do pushing Quando Dishing E eu que há muito tempo O tempo Não sorria E com tanta alegria Em você Os sonhos meus E eu que há muito tempo Não sorria E com tanta alegria Em você Os sonhos meus E finalmente, hoje eu encontrei O amor que eu tanto procurei O amor que eu tanto procurei